Wagner, parabéns, parabéns com você, uma excelente победa, sua primeira победa na Liga ECA, como você percebeu emoções? Então, Wagner, parabéns, uma luta excelente, é a sua primeira vitória, a sua primeira luta no ECA, quais são as suas emoções, você pode descrever? Cara, eu estou muito feliz com a vitória, quem me acompanha de perto sabe que rolou alguns desafios nesse meu último ano, e agora eu voltei, eu voltei para fazer o que eu faço de melhor, que é nocautear, eu sou o Bombardero Brasileiro e eu quero entrar no GP. Eu sou muito feliz, eu sou super feliz, e as pessoas que me conhecem bem, sabem com as dificuldades que eu tive que se enfrentar por último ano, mas eu passei tudo, e eu voltei para mostrar o que eu sou bom, eu sou muito nocautei, e eu isso hoje mostrei. Bombardero Brasileiro. Eu sou um bombardero Brasileiro. Bombardero Brasileiro. Bombardero Brasileiro. Bombardero Brasileiro Brasileiro. Wagner, você teve conflito na teremonia face to face, você mostrou que você trouxe seu adversário, e depois do primeiro round, você achou que você acolou o primeiro round. Você sabia que você acolou o primeiro round? Então, você teve um conflito ontem face to face, e você falou para ele que eu não acolhava ele, mas no primeiro round você meio que estava perdendo para ele, mas você sabia que você vai virar esse jogo que você vai ganhar. Então, rolou um conflito porque uma das coisas que ninguém fala, mas é regra no MMA, é não tocar na hora da encarada. Não se toca. Depois que tocou, virou bagunça. Mas é, eu estava sentindo a luta. Geralmente eu vou para nocautear logo no começo, e eu fico muito afoito, muito afobado, muito ansioso. E dessa vez eu quis estudar um pouco mais e saber de que forma que eu vou encaixar minha mão para pegar um nocaute, que foi um nocaute limpo. Na verdade, sim, foi um conflito, mas ele aconteceu, porque há um conflito, porque há um conflito no MMA, que na hora do face to face nunca ninguém se desculpe. E quando ele entrou para mim, então aconteceu um conflito. Que se trata de hoje, eu gosto de nocautear logo nocautear, mas hoje eu escolhi melhorar meu inimigo nocautear. E você viu, que o meu nocauteo foi чистos, e eu o primeiro round estudiou. Os meninos no CA são muito bons, né, e nas lutas anteriores o pessoal ganhava de você. Você está fazendo alguma coisa para corrigir você mesmo, para melhorar, para aprimorar você mesmo? Eu acho que a única correção, a minha correção, a correção interna, que é, eu sempre vou muito afoito e às vezes eu me exponho demais. Luta minha, tem um negócio dentro da minha cabeça que não pode haver vaia. Entende? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que procurar o nocaute, procurar, procurar, procurar o nocaute o tempo todo. E agora eu estou indo um pouco mais calmo. Eu preciso estudar um pouco mais, sentir um pouco a luta. E deu certo dessa vez. Foi uma estratégia que eu tentei ser diferente e deu certo e vou ganhar o bônus. Sim. 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 Eu prefiro continuar noventa e três quilos, os caras são muito grandes. O Antum me ganhou realmente, mas o Kainlova eu baixei nele. Eu, na verdade, gostaria de jogar com 193 kg, porque eles são muito grandes, muito grandes. O Antônio me ganhou, mas o Corneolo eu ganho. Boa vitória, parabéns!